mas é suave difícil é tipo tem lugar que é difícil para cantar também tem bagulho de roubo essas paradas de tiro é os caras falam já uma história aqui mano cabulosa para que os caras tenta roubar os MC tipo os aparelhos tem um baile no interior que nós fazemos lá em Campinas não no interior lá não esqueci o nome é no interior lá no interior lá tá ligado e tipo contratante os caras tipo já aconteceu com vários MC nessa nessa mesma balada onde eu fui os cara tem os cara que rouba o contratante de paga o produtor e a vida para os caras o produto é aquele ali deitando para ele já era só grudar e tchau teve baile que nós tipo cantamos entramos na van na hora que nós tá indo embora tipo com as dez motos seguindo nós tá ligado e entrando na frente da vanha o motorista jogando para cima da moto lá tudo até nós cair na pista acho que não era ele né era o Diego modinha né e jogando para cima dos motóquios nós saímos fora tem bagulho de facção também essas paradas já teve também um lugar que é cabuloso cara eu ia ficar morrendo de medo tio tem lugar que eu não volto nunca mais tá ligado na certeza certeza tem lugar aqui mas morreu porra o tipo de tiroteio né teve bagulho é tipo outra facção daqui de São Paulo tá ligado aí ela nos interior louco lá lá os cara pediu para fazer bagulho de sinal lá e pá só quando eu sou de São Paulo eu sou artista não tem nada a ver com esse bagulho de sinal tá ligado aí vou fazer o sinal dos caras e vou me fuder quando chegar aqui tá ligado eu conheço muitos parceiros também aí os caras não faz o sinal tal daí eu falei no microfone lá que não ia fazer que não tem nada a ver com essas paradas tá com o canto putaria nem proibidão canto nenhum outro estilo aí os cara começou a dar tiro para o alto lá bagulho doido eu saí correndo o voo era tipo quatro horas depois do show eu fui direto para o porto aqui em São Paulo não em São Paulo bagulho doido doido e o bagulho deu tiro o DJ ele ficou o DJ saiu aí eu tinha um robô tem um robô né do Megatron lá que nós leva o robô no show o bagulho cara começou a dar tiro todo mundo correndo para cada cada um para os lados lá esvaziando e o robô aqui ó no palco dançando não sem música acabou a música o DJ já foi tirando o bagulho do MPC equipamento robô aqui ó parada assim acho que ele achou que era efeito do show ele achou que era um robô mesmo aí o produtor já falou vamos embora tá louco aí suave aí nós só embora nem o contratante que levar nós embora o cara que levou nós puxou não queria levar tipo nosso hotel na hora do tiro lá não não vou me queimar com os cara aqui e tal não sei o que aí outro cara levou nós aí foi o DJ acho que foi outra foi o segurança também o DJ aí nós chegando lá no hotel nós só ia pegar o bagulho e já ir embora para o aeroporto o DJ desceu não para aqui vou comprar um cigarro aí desceu para comprar um cigarro suave tranquilo e eu em chocão aí já peguei os os bagulho tudo e fomos para o aeroporto bagulho foi doido mano você é louco o bagulho doido difícil é cantar nos lugares assim tipo que querendo nós nós não tem nada a ver com o bagulho de facção artista 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 filho não tem só ir lá buscar o carvão embora nós tá lá só para cantar tá ligado já era bagulho doido mano tem lugar que ir meu Deus do céu se eu falar boa boa família você que ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva aí que mano só conteúdo bacana só coisa fina pedrinho brabo demais e os convidados então nem se fala só se inscreve aí e sempre que der dá uma curtida